Hoje, olhamos à nossa volta e percebemos que estamos a viver tempos de transformação que nos desafiam. Então percebemos que agora é realmente o momento de repensarmos a nossa atividade. Mais do que nunca, é realmente o momento de enfrentar o desafio. Desenhamos o produto para as pessoas, a pensar no espaço físico e como uma extensão natural do mesmo. Achamos que desta forma irá acrescentar valor. Sem dúvida, estes anos é um elemento que veio para fazer parte das nossas vidas. Nós acreditamos que conseguimos devolver aquele sentimento de segurança às pessoas e eles poderem retomá-lo desta forma, com mais serenidade e bem-estar. Enquanto seres humanos, no final do dia, o que importa são os sentimentos, a nossa segurança, a experiência na utilização do produto e o problema que solucionamos com a sua criação.